AMABRA O car 2ºC, Dimei Male zela entre pelo corte Meu chapéu.... ninguém sai Sim! Oh, muito obrigada! Estamos aqui, Paula e eu, são 10 para 5 da tarde. Olha a galera que tem aqui já. E vamos estar esperando, né gente linda? Tirando essas crianças aqui que eu quero matar que ficam... Coisando minha roupa branca. Faltam 3 horas e nós aqui. E na boca do gol, esperando. Seen! Five! Four! Three! Two! One! E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.